Dentre as várias dificuldades que vocês me apontam para conseguir gravar vídeos, para começar a gravar vídeos, uma delas é a falta de um local específico para isso. Pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo aqui, que eu vou te apresentar opções de cenários rápidos que você pode montar, gastando bem pouco. Aposto que ao final desse vídeo aqui, você vai verificar que você pode conseguir montar cenários com coisas que você nem imaginava que seriam tão úteis. Vamos lá conferir! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto hoje é cenário para você gravar os seus vídeos, como montar bons cenários, gastando bem pouco. Quando as pessoas olham para a produção dos meus vídeos e veem o meu home office aqui atrás, normalmente a impressão que a gente tem é que eu montei isso aqui em 24 horas para começar a gravar. E na verdade foi um processo evolutivo para eu conseguir ter esse cenário dessa forma. Quem já me acompanha aqui no canal desde o início sabe que antes eu gravava no meu quarto com uma simples estante de livros atrás de mim. Estante essa que inclusive com o tempo foi reformada e virou essa estante menor aqui atrás. Era bem apertadinho, era simplesmente a estante e logo do lado já era a minha cama. Eu gravava sem poder me movimentar muito. Gravava de pé também na frente da câmera. E a minha decoração, o meu cenário era simplesmente isso, as cores dos livros que ficavam atrás de mim. Muita gente se sente travada para começar a gravar vídeo justamente porque não tem um cenário bem definido para começar a gravar. Às vezes a única coisa que você tem é a bagunça atrás do seu quarto ou o que quer que seja. A gente não gosta de exibir esse tipo de coisa nos vídeos. É bem verdade. Então a primeira opção que você pode utilizar como cenário dos seus vídeos é uma parede bem pintada. Pode ser no seu quarto, pode ser aonde for, aonde você puder levar o seu equipamento de gravação, o seu celular, o seu microfone, o que quer que seja. E coloca isso em frente a uma parede bem pintada. Reforma essa parede se for necessário, qualquer tipo de avaria que ela tenha, qualquer tipo de infiltração. Enfim, deixa essa parede lisinha e pinta de uma cor que você goste. Tem opções também que vão estar aparecendo para você aí na tela de paredes em mosaico, onde você pode pintar de várias cores diferentes. É uma opção bem barata, uma lata de tinta deve te custar no máximo aí uns 30 reais e você já vai conseguir dar um ar totalmente diferente para o seu vídeo com a parede lisinha e bem pintada atrás de você. Seleciona uma cor que você mais gosta para colocar nos seus vídeos. E essa dica da parede pintada é muito boa porque só a parede já vai te dar uma estética totalmente diferente no vídeo do que se você gravar em frente com uma parede branca, lisa, chapada, sem nada. A parede colorida vai gerar uma melhor impressão no seu vídeo. A terceira dica de cenário que também é baixo custo é fazer prateleiras ou uma pequena estante para os seus vídeos. Eu já gravei vídeo aqui no canal durante muito tempo com uma estante de livros atrás de mim, mas existem opções muito mais baratas de prateleiras que você pode fixar na parede com mãos francesas simples. Eu acredito que com menos de 30, 40 reais você já vai conseguir comprar madeira, duas mãos francesas, parafuso, bucha e colocar na parede. Preencha essas prateleiras com objetos seus, objetos pessoais, objetos de decoração que você tenha. E dê uma volta no centro da minha cidade procurando opções de coisas baratinhas, no máximo ali 20 reais de objetos de decoração que você pode colocar em fundos dos seus vídeos. Oi gente, olha onde eu estou. Eu estou agora nas lojas Nochina que vocês já conhecem. Vou mostrar alguns adereços que a gente tem aqui que vocês podem utilizar para montar cenário, para vídeos no YouTube ou vídeos do IGTV. Quadros, decoração de distante e de prateleira. Vamos lá? Olha só esse conjuntinho, você pode colocar alguma coisa mais volumosa no fundo da estante, que com certeza já chama atenção para fundo de vídeo. Segundo a opção de cenários, baixo custo são quadros. Você pode utilizar quadrinhos dessa mesma parede pintada que você acabou de fazer. Você pode seguir aquela linha mais minimalista e colocar um quadro apenas, ou dois, três quadros, um mosaico de quadros. Você pode fazer uma parede inteira de quadros, dependendo do seu orçamento. Mas como aqui a gente está focando em baixo custo, eu acredito que três quadros em um tamanho razoável já sejam suficientes para dar um A diferente aí no seu cenário. Olha só, quadros também é uma dica super certa, porque você consegue dar volume na parede, consegue dar cor na parede inteira. E existe um sortimento enorme, porque, olha só, você pode colocar conforme identidade visual, você pode colocar conforme tema do canal, enfim. Podem ser fotos, paisagens, podem ser fotos suas, podem ser pinturas suas, você pode pintar esses quadros à mão. Você pode imprimir artes que você encontra na internet. Você pode até fazer quadros que não sejam de imagens, que sejam de frases atrás de você, também vai ficar muito bom. Outra opção baixo custo e que talvez vá te surpreender é que você pode forrar a sua parede com tecido. Vai numa loja de tecido da sua cidade, compra metros e metros de algum tecido que você goste, de um tom que você goste, de uma cor que você goste. Porque talvez você mora em um lugar alugado e você talvez não tenha permissão para alterar a cor das paredes. O tecido vai resolver isso para você. Estou numa loja de tecido da minha cidade para mostrar para vocês algumas opções de tecido que você pode utilizar para gravar vídeos, para colocar como fundo dos seus vídeos. E você conseguir ter um cenário minimamente colorido para gravar vídeos aí na sua casa, no quarto, no home office, o que quer que seja. É uma opção baixo custo, tá? São tecidos bem baratinhos e você pode comprar vários metros deles de uma vez só. E esse tecido aqui se chama crepes para alfaiataria. Olha só, estampado. E aí você pode pegar um tecido desse daqui, super simples, ó. E pode colocar esticado na sua parede. Já cobre a sua parede, ele tem uma espessura boa o suficiente para não deixar a parede aparecer ao fundo. Quando você coloca a luz, você cobre a parede e aí você pode utilizar como fundo cenário de vídeo. Tem várias estampas aqui. Você pode escolher aquela que melhor se encaixa no seu vídeo. Talvez uma estampa mais escura. Tem várias outras estampas aqui. Eu vou agora mostrar para vocês algumas opções de tecido liso. Para quem prefere algo mais minimalista, tipo eu, optaria por um tecido que fosse liso. Esse aqui está R$ 9,90 ao metro. É um tecido chamado Oxford. E aí você tem todas as cores que você precisar aqui. Você pode até mesclar cores na parede. E é um tecido super fácil também para não amarrotar, sabe? Não dobrar, não ficar vinco. Então você pode super fácil esticar ele todo na parede. Tem várias cores dele aqui. Tem alguns assim mais brilhantes e tudo mais. É uma alternativa baixa o custo. E custa só R$ 9,90. Então se você pegar, por exemplo, menos de R$ 50,00. Eu acredito que R$ 30,00, 3 metros dele já vai dar para cobrir um bom pedaço de parede para você poder gravar vídeo. Para quem for montar estúdio Chroma Key, tem essas opções de tecido. A dica é que seja sempre esse verde limão aqui, sabe? Esse verde bem neon, assim. Porque é a melhor cor que o editor de vídeo identifica quando você está gravando para poder sumir com o seu fundo e fazer o fundo infinito do seu vídeo. Tem essa opção aqui que também é o mesmo tecido. É o mesmo tecido Oxford que eu falei no vídeo passado. E aí você pode cobrir a sua parede com ele. E aí no seu editor de vídeo, para quem entendeu um pouquinho mais de edição de vídeo um pouco mais avançada, você consegue fazer o fundo infinito e colocar o que você quiser no fundo do vídeo. Outra opção de cenário que você talvez já tenha em casa, só não está sabendo como montar para apresentar ele em vídeo, é o seu home office, é o seu local de estudos. Coloca uma mesa atrás de você, abre o seu notebook, coloca um bom papel de parede lá na tela do seu notebook, coloca alguns livros, alguns objetos pessoais ali atrás e vai para frente da câmera. Esses objetos ficam ao fundo. eles demonstram um pouco mais da sua personalidade, de quem você é, do local onde você vive. E é justamente essa proximidade, essa intimidade que vai fazer com que você se relacione com as pessoas que vão te assistir. Então, se talvez você não consiga modificar totalmente o local onde você vive, vale a pena você começar a observar esses pequenos cenários que você talvez já tenha. Só basta você saber como organizar para apresentar isso em vídeo para as pessoas. E você não precisa construir tudo isso de uma vez só. Você pode ir montando o seu cenário aos poucos. Você só vai saber onde está acertando e onde você está errando quando você começar a fazer os vídeos e começar a capturar as impressões das pessoas que estão te assistindo. Não espera montar um super cenário, ter um super equipamento, tem todas as variáveis positivas para finalmente montar o seu vídeo. Faz, lança, grava, grava, grava cada vez mais e vai ajustando com o tempo. Você só vai saber o que melhorar quando você começar a produzir os vídeos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar a respeito de cenários para vídeos de que é possível gravar vídeos com cenários bacanas, gastando pouco, talvez com o que você até já tenha em casa. Você só precisa modificar o seu olhar para as coisas ao seu redor. Qualquer dúvida que tenha ficado, comenta aqui embaixo. Eu sempre leio e respondo os comentários de todos vocês. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, porque aí o YouTube envia ele para mais criadores de conteúdo que não sabem como montar cenários para os vídeos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. É um prazer ter você aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.